Assim é a rotina do Rafael, conferências e análises para que tudo ande dentro dos processos dessa cooperativa de Campos Novos no Meio Oeste do Estado. Olhando assim, dá para se ter uma ideia do tamanho da maior unidade centro de distribuição e armazenamento da Cooper Campus, que é uma espécie de QG para auxiliar as outras 80 unidades. Nós aqui hoje temos a parte de UBS, a gente faz a produção da Cooper Campus, aí temos também a questão dos CDs, que é o centro de distribuição de sementes, trabalhamos aqui com quatro multinacionais e mais a produção da Cooper Campus. Hoje o nosso intuito, a maior parte é semente de soja, temos os CDs de milho, que é o troca-troca do governo do Rio Grande do Sul, então o material vem de Goiás para Campos Novos, de Campos Novos é expedido para o Rio Grande do Sul. A cooperativa atua no sul do país há 53 anos, com um faturamento bilionário anual, e os grandes investimentos vieram através de uma parceria fundamental com o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Desde a fundação da Cooper Campus, o BRDE foi o principal financiador dos nossos investimentos. Todos os investimentos da Cooper Campus foram através do BRDE e nós gostaríamos e queremos continuar com essa parceria, porque é um banco que nos traz segurança e nos dá muita tranquilidade em nós fazermos os investimentos necessários na nossa área de ação. Um dos pilares dessa cooperativa é o investimento na tecnologia, mas o que não falta também é a atenção aos produtores rurais. São quase 2 mil sócios que fazem parte desse time, que buscam excelência e qualidade nos produtos entregues. E o financiamento para possuir recursos e investimentos em tecnologia também foi decisivo no crescimento da empresa. As cooperativas hoje são as nossas principais clientes e a gente financia essas cooperativas há muitas décadas já. Para se ter uma ideia em números, até o mês de agosto nós tivemos 1.380 contratos da parte da agricultura com pequenos produtores rurais e em torno de 110 milhões já alcançados nesses pequenos produtores. Nas demais áreas, então, indústria, serviços e setor público, outros 700 milhões já foram investidos até o mês de agosto nesse ano. Ou seja, no meio do caminho do plantio até a mesa do consumidor, parcerias de sucesso são realizadas e todas em busca do mesmo objetivo, a prosperidade. O BRDE faz parte da história da Cooper Campus hoje? Sempre fez e acredito que sempre fará. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto